Eu sei que Jesus em breve virá e para o céu levar Pois salvos por Cristo que um dia vão estar Na glória que foi preparar Que alegria, irmão, será para mim Pois a justa transmite em mim Que alegria e glória ao Senhor, ao Senhor Jesus, meu Salvador Se queres também com Cristo subir Precisas viver na luz Foi Ele quem disse que um dia vai voltar E a sua igreja levar Que alegria, irmão, será para mim Pois a justa transmite em mim Que alegria e glória ao Senhor Que alegria, irmão, será para mim Será para mim Os anjos pra sempre viver De alegria e glória ao Senhor Jesus, meu Salvador Amém 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 O que é isso?